Rapaziada, acabou de sair vídeo maravilhoso do Show Caetano, mas mais importante que tudo isso, graças a vocês, eu comprei um carro novo e tá lá no meu canal, só quem tá assistindo esse vídeo vai lá comentar gratidão, todo comentar gratidão, vou dar coraçãozinho e fixar as mensagens, fechou? Bora, time novo de novo, temos um ladrão no nosso meio, me roubaram, eita pega, bora! Eita! Cara, você deixou literalmente porque você me chamou, em nenhum momento eu cheguei nele e falei assim, rapaziada, ô João, tudo bem? Tô indo pra sua casa, rapaziada, não sei o que, cara, foi a autorização dele, só que o que os vândalos fizeram eu não tenho nada a ver, nada a ver, tanto que eu nem tava no meio disso tudo. O problema não foi nem a bagunça que fizeram, o pior foi que me roubar, e agora, agora eu preciso saber quem roubou a minha casa. Eita! Cara, dá um bolão, quem vocês acham que roubou a casa do Show Caetano? Quem vocês acham, de verdade? O que tinha dentro do meu cofre, eu deixei esse dinheiro, eu tenho certeza, no meu quarto antes de viajar. Agora, vocês decidiram dar, sei lá, uma festa na minha casa enquanto eu tava fora, e agora meus 5 mil reais sumiram. Olha só, esse espelho das costas do Germão, cara, eu não sei por que ele não raspa isso aqui, parece espelho de cu. Ó! Sumiram, além de ter deixado a minha casa uma bagunça cheia de pizza e papel higiênico sujo no chão, você mesmo, Gabi? O meu dinheiro sumiu, só que assim, eu tenho certeza que tá com alguém... Mas Dudu, você veio com o dinheiro e não dividiu comigo? O que? Ah, pelo amor de Deus, duas pobres falando me irrita, vai. Peguei o dinheiro, Gabi. Peraí, olha pra mim as duas. Foram vocês? Ó, duas, ó, olha a cara de bandida dessa lavinha, velho. Ela não tem cara de quem rouba, cara, não acusando de nada, mas só esse comentário dela já foi o comentário de quem rouba, porque queria que a amiguinha roubasse pra dividir com ela. Quer fazer o que com o dinheiro? Comprar um Playstation? Não, mas se ela pegou e não dividiu comigo, que palhaçalha, ela só chega a tirar nada, garota. Nossa, que feio. Ha, 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 tô nada, Lucy. Oi? Oi? O que você tá fazendo aqui? Ah, não sei, eu achei que era pra ficar aqui também. Não, mãe, aqui é só insuspeitos, pelo amor de Deus. Vai, vira pra ir a Lucy. Que roubou o Jô. Então, assim, agora eu tô com uma casa bagunçada, fedida. A gente pagou, a gente pagou. E eu estou com menos 5 mil reais. A Dur, agora é na hora de brincadeira, velho. O A Dur só brinca, mano, por isso que não tá colhendo na casa do Jô Caetano. Cara, o cara só quer brincar toda hora, mano. O Jô, mas de repente pegaram esse dinheiro pra, tipo, pagar a água, a luz que a gente gastou... Ah, 5 mil reais. Foi o Tasco. Obviamente. O Tasco, o quê, o Cijota? Não tem diferença pra você, hein? Hã? Né? Não tem medo. Eu já errei. Eu vacilei, mas eu te amo. Galera, olha, vocês estão... Leva a sério uma coisa, na vida de vocês, pelo menos. Tudo isso, graças a quem? Graças ao Tasco, que eu confiei em você. Meu Deus. Não, na moral, rapaziada, se alguém tirar print disso aqui e começar a usar nas redes sociais, eu vou banir, tá? Cara, roupa de coelho com short de gay. Cara, é a nova skin desbloqueada do Tasco. Eu, eu, eu dei a minha palavra, eu deixei você ficar na minha casa, o que que você fez comigo? Você deu uma festa na minha casa, você alugou, cobrou de todo mundo pra tá aqui. Eu acho que eu fui coitado. Ele deve tá dormindo. Olha se ele não tá dormindo. Que louco, vem. Foi bala, hein? Que louco. Ontem o moleque trabalhou, hein? Caralho! Rapaziada, tá com muito sono, cara. Pô, a gente fez um dia de festa muito pica, véi. Festona. Era só todo mundo assim, de sunga, biquíni, festinha. Quando eu fui ver, tinha um em cima da árvore, que não gravou, né? A gente não grava tudo, né? O que eu falei, cara? Não. Olha, eu não quero saber. Vocês só vão sair daqui quando o meu dinheiro aparecer. Ah, não. Bora. Bora, Tasco, eu quero falar com você. Ah, eu paguei mesmo, vou brincar. Eu acho que foi o Tasco, porque se ele tirou o dinheiro... Cara, você quer dar, você fala. Vai te ferrar, cara. Chate, olha pra minha cara. Eu tenho cara de ser ladrão. Olha pra minha cara, eu não roubo nada, nunca. Nunca deve um real pra ninguém, véi. Tá louco, velho? Eu vou descobrir. Enquanto isso, vocês ficam aqui. Você já tá em casa, Gabriel. Não, não. Não, não. Vocês vão ficar todos aqui. A gente pagou, a gente tem o direito de ficar aqui. O B.O. é com a gente. Ah, legal porque é a Stephanie dos shorts no meio da bunda, né? Porra! Eu vou tomar o banho lá no seu banheiro, tá? Você não acha, João, que deveria ser ele? Que deveria se pagar os 5 mil? Não é por nada, Jair. Porque é... Vem logo. Pô, nada contra. Mas eu não vou ficar andando na rua com metade do meu saco pra fora, né? Puta, Tasco. Machista! De todas as vezes que eu cheguei em casa na hora errada, essa foi a pior de todas. E eu vou ser sincero, eu já não aguento mais. Sei nem porque você me trouxe aqui. Não adianta eu fazer essa carinha, não. Só tenho uma pergunta pra te fazer. Por quê? Por quê, mano? Mano, lembra que você falou assim pra mim? Pode dar uma festa pra comemorar o seu negócio lá dos 500 mil? E eu falei, tá, já que ele deixou dar uma festa, ele vai deixar eu fazer o que eu quiser com a casa. Ele vai ficar 15 dias fora. Pô, a casa ia ficar abandonada aqui 15 dias. Nem a Nilda tava vindo pra cuidar das coisas aqui. Daí eu falei, ah, vou tentar fazer uma renda extra pro João Caetano, né? Que tá deixando a casa pra mim, vou dar um dinheiro pra ele. Daí eu aluguei esse seu quarto por 500 reais. Aluguei o da Lucy por 450, não, por 150, porque ele não tava pegando chuveiro água quente. O do Gabe era mais caro, né? Porque o Gabe é cria. E eu juntei... Não, o Gabe é cria e fora que no quarto do Gabe tem um PCzinho, pica pra caramba, que roda tudo, tá? E um total de 2. Então eu falei... Ah... Pô, aí você me deixa mais tranquilo. Dá uma racha, pô. Dá uma rachar? Lógico. Pô, aí sim, mano. Mas, pô, pelo menos agora vai ter dinheiro pra pagar funcionária pra limpar a casa. Luz e água, eu não vou ter tanto prejuízo. Não, irmão. 2 reais. Não, chat. Na moral, me escuta. Cara, os pobres não tem dinheiro pra pagar e eu confio tanto nas pessoas que eles falam assim, mano, a gente paga parcelado, ó. Eu dou uma entradinha aqui, depois eu vou pagando. No fim eu não ganhei 1 real. Eu ganhei 2. 2 reais? Não é 2 mil? Não, 2 reais. É porque... Cara, o pessoal é tudo criança, tá na escola. Eles fizeram fazer o bagulho fiado, tá ligado? Punheta deu 50 centavos. A Stephanie que tem mais dinheiro deu 1 real. O resto não pagou. Mas eles vão pagar. Mais dinheiro deu 1 real. Olha o nível, minha tropa. Então, peraí. Eu quero dizer que... Tu é burro ou você é burro? Qual dos dois? Porque agora você tem uma casa suja, você tem uma casa bagunçada, você não tem dinheiro nenhum e você perdeu a minha amizade. Parabéns. Mas foi festão, hein? Sua casa é pica pra festa, hein? Você escutou que eu falei que você perdeu a minha amizade? Não, mas depois a gente recupera. Eu vou te dar o dinheiro, irmão. O que eu vou fazer com 2 reais, tá? Olha isso aqui, olha. Eu quero... Além disso tudo, além dessa patifaria toda, dessa bagunça... Me ferrei, amigo. Você ainda também... Estevão Ferreira. Olha, aqui dentro todo mundo sabe que tinha um cofre. Tinha um cofre aqui. E cadê o cofre? Cara, uma coisa eu posso garantir pra vocês. Confie em mim. Eu não sei de nada sobre o cofre. Pode te explicar. Só que, por direito do consumidor que alugou esse quarto, eu não posso te falar quem... Eu quero saber quem é que dormiu aqui. Não vou falar. Eu quero saber quem foram as pessoas que passaram no meu quarto. Por que não? Por quê? Dedo duro, X9! Aqui! Não. Vocês sabem por que vocês estão aqui? Sim. Porque a gente já foi descartado. Só tem essa possibilidade. Porque tá na hora da comida. É, a gente pode... Gente, eu tenho um plano. Ó, Jô, pra gente não achar quem pegou o dinheiro, eu posso... Você que pegou, Stetro? Tá doido? Eu posso fazer pulseirinha e vender no semáforo pra te ajudar a juntar os 5 mil. Ó, fica! Gente, vocês não estão aqui porque vocês foram descartados. Pode demorar 10 anos vendendo pulseiras. Então é sério isso. Então pegaram mesmo alguma coisa? Sim, cara. Não, fala. Você acha que eu tô brincando aqui? Peraí, Jão. Deixa eu ver se eu entendi. No meio de tantas... Peraí, você... Todo mundo agende que é o suspeito? Sim. Você tá zoando, né? Por que isso? Porque o TASP falou que foram vocês que pagaram pra... Quê? Cara, eu não falei nada. Mano, o João é muito falso, véi. Cara, eu não falei nada. What the fuck? Não adianta você fazer essa cara de safada, não, cara. Não fui eu, não. Eu e... Eu sou tão amigo seu, mano. Tudo que eu já fiz por você. Você acha que eu roubaria 5 mil reais seu? A Bel foi morta pro Caim, cara. Toda vez ele desconfia da gente. Toda vez. Que isso? Mas você... Eu tenho provas. Quem criou? Eu tenho cara por quê? Que que eu vi? Porque você é perfeita, linda. O Leno JC. Quem criou o grupo, o administrador, é o Taspio. Ele que criou tudo. Será que enfim? Olha, eu não posso... Pô, menina, que tava aqui e ninguém desconfiou. Que ninguém nunca viu. Quem é bonita não pega. Ah, não. Deve ter sido você. Ah, eu? Eu também sou bonita. João, roubaram o meu mouse, velho. Hã? Pô, aí fodeu. Foda-se o 5 mil problema. É o mouse do Gabriel. Cara, ó. Esse aqui é o meu mouse. Eu vou falar com antecedência. Nunca teria outro mouse além desse, tá? Nunca teria. Tudo bem que eu tenho mais um mouse que tá por aqui. Não sei onde tá. Tá aqui dentro? Será? Será? É. Beleza. Eu tenho o preto também, né? Tenho um branco. Ó. Preto, um branco. Mas eu tenho certeza que não... O Gabriel não tinha um G Pro. Pô, isso aí eu posso garantir pra vocês que eu tenho certeza que ele não tinha um G Pro. Tá? Bora continuar o vídeo. Agora é o meu mouse, mano. É o Logitech? É, véi. Que marca é isso aqui? Que marca é isso aqui? Isso aqui não é Logitech não, né? É Pro, ó. Marca Pro. Não é da Logitech isso aqui, não. As ideias do Gabriel, mano. Ah, agora o culpado vai ser eu. Deixa eu guardar aqui esse negócio aqui, ó. Eee, beleza, ó. Tá ficando bonitão. Legal. É. Não, tá guardado. Bom, eu não sei onde tá, não. Nunca vi. Ah, mano, véi. Peraí, roubaram o seu mouse também? Roubaram o meu mouse, mano. Mil conta, aquela merda, véi. Mas eles não roubaram. Caraca, cara. Não, não tá mais... Só subiu as vezes. É branco? É sério. Ah, Gabriel, você tava jogando muito também, mano. Não, é sério. 5 mil reais. Minha casa é bagunçada. Meu mouse, que é o mais importante de tudo. Pera, mas não é justo só a gente, Gustavo. Olha. É culpa do TASP, irmão. Não, você devia ter chamado todo mundo. Não, não é culpa do TASP, véi. Olha, eu não quero mais saber. A gente tá todo dia... Eu não quero mais saber. Eu cansei, eu não vou morar mais nessa casa. Eu não vou ser mais seu amigo. Eu não vou ser mais seu amigo. Nem seu amigo. Eu não quero mais saber de ninguém. Eu? Tá bom? E agora, eu também não quero mais nem saber quem foi que me roubou. Quantas vezes já não aconteceu isso? João, calma. Calma, João. Pra fora, que eu tenho uma ideia. Bora. Você nunca quer ajudar na gente. Nossa. Caraca, mano. Tá vendo que você fez? Ah, o bagulho foi muito mais... Eu também tô com consciência. Eu não preciso ter nesse momento. Caraca. Porra. Sinto muito, gente. Mas eu não aguento mais isso. Você quer que eu te dê minha corrente? Eu te dou, mano. Pô, vou até tirar aqui. Eu dou pra você. Tá louco? Pronto. Quer comentar corrente? Aí eu vou fazer um sorteio dessa corrente pra alguém. Ó, brilha, hein? Acho que você já sabe o que vai acontecer aqui, né? Sim, né? É interrogatório? É. Já não é a primeira vez que isso acontece, né? Você sempre desconfia da gente. Tô amando isso aqui. Você não tá entendendo. Já não é a primeira vez que me roubam, né? Nossa. Agora que mais. Só que graças a você, principalmente, agora vocês conseguiram fazer eu cansar. E... Vai ser a mesma história de sempre? Não vai achar? Você vai chamar a polícia? Vai lá todo mundo entrar como se fosse Big Brother? É, vai ser exatamente a mesma coisa. Tá acostumado, né? Só que... Cara, nunca inova os vídeos, cara. É sempre a mesma coisa. Pô, sempre igual. Chama a porra da polícia logo, cara. Não fode. Se vocês estiverem aqui, olhem bem essa casa. Sintam bem o chão, porque essa é a última vez que você pisa aqui dentro da minha casa. Nossa. Principalmente você. Qual o dinheiro que a gente pagou pra vocês? Não precisa de tudo. Não precisa de tudo. Eu não quero saber quem foi que roubou mais. Todo mundo vai entrar nessa salinha e eu quero que apareça o meu dinheiro. E depois disso, todo mundo vai embora e ninguém volta aqui mais. Mas, ó, se o Tasp não devolver o dinheiro, nada mais justo que você, João. Fazer a maquinha pra devolver pra gente. João, mas... João, você tá cansado? Pô, deixa eu ir pra mim. Pô, tá todo mundo contra mim agora? É isso? É o primeiro, ador? É isso? Agora a culpa é minha, chat? Eu quero no dinheiro de volta. Quem é o ladrão dos 5 mil reais do João Caetano? A continuação sai amanhã e quem acertar hoje ganha mil reais se você comentar aqui embaixo. Tchau. Tchau.